Agora é a hora da verdadeira lama! Zimbó! Atualizando! Imagine isso no carnaval, brother! H-C-D-S É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me jogue no Mandela Que eu me jogue no Mandela Que eu me jogue no Mandela Prepara pra subir! Eu, barato no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E eu, barato no bailão Do bailão Ela com o popozão e o popozão no chão 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 E eu me joguei no Mandela E eu me joguei no Vocês, meus sons Joga a mão pra cima, Salvador E eu, parado no bailão É lá com o popôzão E o popôzão no chão 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 E eu, parado no bailão É lá com o popôzão E o popôzão no chão 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 Swing é melhor, swing é Salvador Swing é a melhor das melhores Pagadinho 2018